Não sei se eu falo, não é da minha conta, mas o amor da vida de alguém aí apronta Nas redes sociais eu te amo demais, mas na vida real inverte o seu papel Tem muito vagabundo aí, disfarçado de fiel Seu presente de Deus, depois que te deixo em casa vai Vai pra balada, não vale nada Seu presente de Deus, depois que te deixo em casa vai Vai pra balada, o amor da sua vida não tem um real de vergonha na cara Eu conto?